Hoje não vale mais o ser, vale também o ter, infelizmente. Mas qual a importância de sermos, agora direcionadas às mulheres, qual a importância das mulheres, nesse tempo, serem cheias do Espírito Santo, ainda mais com essa onda de feminismo, de militarismo, de militantes, que militam até dentro do contexto igreja por essas ideologias. Qual a importância de ser cheios do Espírito Santo, dentro de um contexto geral, a igreja? Hoje nós temos essa obrigação, nós como mulheres, de sermos cheias, devido a, como nós estávamos agora nessa pauta, a internet ter entrado, ter roubado muito tempo. Então hoje nós temos que ser cheios do Espírito Santo para vencer essa potestade que nós estamos vivenciando nesses últimos tempos, que tem roubado essa intimidade com Deus, o tempo com o Senhor. E para você que prega, que está aí nos assistindo, você que é mulher, tenha esse tempo com o Senhor, porque tudo que o inimigo tem tentado fazer é roubar o nosso tempo com o Senhor. E precisamos, sim, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Até ontem nós estávamos em oração, eu e uma amiga que é uma grande intercessora do meu ministério, que é a Ligiane, e o Senhor nos deu uma palavra que está em Romanos, capítulo 13, que era o despertar do sono. É chegado a hora de despertar do sono. Então, esse é o tempo de nós nos despertarmos, de sermos cheios do Espírito Santo, para onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Até porque, de verdade, o meu e o seu adversário não estão brincando de ser adversário. Ele é. Ele é. E se tem uma coisa que o Senhor nos incubiu, é começar a fazer a diferença dentro da nossa casa. Porque, às vezes, a gente grita, grita no altar, e a nossa casa precisa de socorro. Então, o Senhor nos enche do Espírito Santo, porque a oração de uma mãe, você sabe o poder que tem. A boca de uma mãe é poderosa para abençoar e para amaldiçoar. Então, quando nós oramos sobre a nossa casa, a nossa descendência, a nossa geração, e algumas mães, eu sei que talvez não vá nem ver o que é que o Senhor vai fazer, mas a oração dela continua viva diante de Deus, e a eficácia dela vai acontecer. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para poder orar, e orar com sabedoria e com graça. É uma oração, não é da boca para fora, não. É aquilo que sai da alma e que toca o coração de Deus. E aí ele te usa dentro de casa. Porque, às vezes, a gente vai ser pregadora, mas a gente sabe que há um tempo, mas o Senhor pode levantar na nossa casa. Não é? Verdade. É na nossa casa. E eu tenho visto isso na minha casa. O que o Senhor anda fazendo por lá. E assim, mas o tempo de pregar, sim, amém, glória a Deus. Mas essa unção, essa presença de Deus, isso não pode acabar nunca. Nunca. E esse interesse em ir embora para o céu, isso precisa continuar vivo. Porque as coisas do mundo vão passando. E o que eu acho interessante, Fábio, é que há um bom tempo, durante os cultos, eles falavam assim, irmãos, você tem que vir para o culto, porque o mundo não tem nada para te oferecer. Posso ser contraditório? Mentira! Tem tanto que está tirando o povo de dentro da igreja. Só que as coisas são passageiras, são irrisórias. Hoje é aquele, o ei, amanhã já não é mais nada. Só que o céu é real. A verdade. O céu é, e é para lá que nós vamos. E isso precisa continuar ardendo na minha vida, e na vida das pessoas, como o Senhor mostrou uma vez, em sonho, para alguém, dois relógios. Um corria muito rápido, e o moço perguntou para ele, Senhor, esse relógio é o quê? Ele disse, esse é o relógio do mundo. Está passando muito rápido, porque o que hoje é novidade, daqui a dois, três dias não é mais nada. Já chegou coisas novas, enfim. Mas avisa para a minha igreja que eu vou voltar. E o outro relógio, o ponteiro, o moço disse que passava muito, muito devagarinho. Aí ele falou, Senhor, e esse relógio, que parece que os ponteiros nem mudam de lugar, mas também já é quase meia-noite. O que é isso? Ele disse, esse é o relógio dos crentes. Tem gente me esperando há 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos, mas avisa a minha igreja que eu vou voltar. Você já imaginou uma esperança de 50 anos? Não é? Mas ele prometeu e ele vai fazer. E se a gente perder a unção, ou perder a graça, ou perder esse entusiasmo de morar no céu, o que é que sobra? E é interessante isso. Crente chatos. É sério? Crente chatos. Porque daí você perde o foco, você vai na igreja para... Ah, fulana, não prega bem. Me perdoe usar seu nome. Ah, eu não gostei da pregação da Sara Salles. Meu Deus. Ah, mas se eu soubesse que era a Sala Gerês, eu não tinha ido. Não é? Falta muito para terminar. E sendo que o foco nunca foi a vida delas, mas o que elas carregam e derramam sobre a igreja. E isso não pode acabar. Então, o ser espiritual... A senhora continua, mas só falando nesse tema aí, então talvez uma das maiores problemáticas que nós estamos vivendo hoje é que as pessoas estão esperando que apenas os pregadores sejam cheios do Espírito Santo. Verdade. Quando de fato toda a igreja... Tem toda a igreja. Toda a igreja. Sabe por quê? Porque é o que eu sempre falo, gente. Nós somos, dentro do estudo da divisão do ser humano, nós somos um ser tricotômicos, né? Nós só temos corpo, alma e espírito. Tá, tratamos do corpo. Olha aqui que mesa linda, maravilhosa. Vamos nos exercitar numa academia. Vamos num médico, né? Ver uma dor que a gente tem. Na área emocional, a mesma coisa. Procura um psicólogo, um psicanalista. Vai tratar a área das emoções. Aí quando chega no espiritual, se esquece. Entendeu? Que nós temos que cuidar do espiritual. O que que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso? A vossa luta, não é contra a carne, nem contra o sangue. É. Aí conta, ó, ó, principada, potestade, ó. Isso aqui é uma hierarquia demoníaca. É. Por quê? Porque enquanto muitos brincam de ser crente, ele não brinca de ser diabo. É. E como ele não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente, o que que ele vai fazer? Ele vai se organizar. E eu até brinco com as pessoas, às vezes quando eu estou brincando, eu falo assim, que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor, diz que o teme e os livra. E, é, o nosso inimigo está ao nosso de redor, bramando, como um leão, né? Tentando nos tragar. Tem gente que pensa que ele tá assim, rau, 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 vou te pegar. Não é, gente? O povo precisa acordar. O que que é esse bramando? Mas como é que ele tá? Esse bramando ao nosso de redor é nos observando naquilo que você falou, nas nossas debilidades, pra nos fragilizar. Se nós perdermos, Fábio, de sermos cheios do Espírito Santo, ele nos ataca. É por isso que o crente não pode deixar a chama do Espírito apagar, entendeu? Porque ele tá no nosso de redor, tentando nos tragar. Esse nos tragar não é rau. Esse nos tragar é, qual é o ponto fraco? Poxa, o ponto fraco da Sara Gereza é esse aqui, vou atacar ali. O ponto fraco da Lucie é esse, o ponto fraco da Sara, do Fábio, é esse. É ali que eu vou atacar. Então, a necessidade, não só de nós, pregadores, sermos cheios, mas de todos serem cheios do Espírito Santo. Porque, olha, se a igreja buscasse o Espírito Santo, como busca algumas coisas do mundo, nós teríamos menos problema, nós teríamos mais facilidade para pregar, Fábio. Verdade. Eu sei que a gente não deve aprender nada com o diabo, mas nós poderíamos aí tirar algumas lições de Satanás e aplicar para a nossa vida. Dentre tantas, eu falo aqui sobre a lição da perseverança. Se tem uma coisa que o inferno é, é perseverante. É. Ele não conseguiu ontem, ele não vai desistir hoje, né? Não. Outra coisa que ele tem é ser estrategista. Ele não conseguiu ir em uma área hoje, ele vai estudar você em uma outra área amanhã. E você sabe por que ele faz isso? Porque ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Então, como ele não consegue saber o que nós estamos pensando, como ele não pode estar no mesmo lugar, ao mesmo tempo, em todos os lugares do mesmo tempo, e nem ele não é o Todo-Poderoso, ele precisa se organizar. Entendeu? Então, ele está nos olhando a todo momento, todo momento. Um reporta a outro, que reporta a outro. Quem estudou e já fez batalha espiritual, entende bem o que eu estou falando, né? Então, assim, principados, nós sabemos que rege sobre países, potestades sobre estados, hostes sobre cidades. Então, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, Fábio. Precisa. Hoje, as mulheres...